Bom dia minha galera, vamos começar mais um vlog aqui no canal E esse barulho é porque minha cachorra tá comendo na Pet Ball E aí ela faz esse barulho, mas paciência Vamos começar mais um dia E a Luna tá me irritando com esse barulho Hoje eu acordei muito cedo, hoje eu acordei 6 da manhã Não consegui mais dormir E aí eu ajeitei café da manhã do Gui, uma coisa que eu nunca faço Café da manhã pro Gui, mas hoje eu fiz, fez um agrado E também, nada, ajeitei o almoço dele Que já tava ajeitado, só botei a marmita na mochila, na bolsa térmica na mochila E do mais é isso gente, tenho que trabalhar um pouco hoje pela manhã E hoje pela tarde eu devo sair Eu preciso ir no outlet, eu tô precisando de um tênis preto E eu só tô comprando realmente o que eu preciso Tô muito orgulhosa de mim, mas eu tô precisando de um tênis preto O Gui pediu pra eu comprar uma calça pra ele Então eu vou levar uma calça dele pra comprar Uma calça do mesmo tamanho pra ele E eu devo ir com a Júlia Também preciso na Rezo comprar a massa corrida Pra tapar os buracos que eu fiz na parede daqui de casa Que a gente entrega o apartamento em 16 dias Não que eu esteja contando A gente entrega o apartamento em 16 dias Então eu tenho que preparar toda a mudança E é isso gente Correria danada Muita coisa pra ser feita Já guardei todas as minhas maquiagens da mudança Pra mudança E só tô com, digamos, uma necessézinha Tá tudo na gaveta, mas só tô com uma necessé Porque eu ainda não desmontei minha penteadeira Eu só vou desmontar ela assim nos últimos dias No último dia eu vou desmontar ela Porque é uma das coisas mais úteis e barra importantes pra mim E é isso gente Estamos agora nesse clima de mudança E eu não tava com vontade de fazer isso Mas tô muito feliz agora que a gente tá fazendo essa mudança E enfim Agora deixa eu ver um pouquinho de YouTube Fazer um café da manhã pra mim Acho que eu vou fazer um suco verde pra mim Então bora lá Tchau E cá entre nós, eu não era a maior amante de suco verde Mas hoje eu tô amando E meu segredo pro suco verde é Bote uma fruta Não importa qual fruta seja Aí ela vai deixar mais doce, mais gostoso Deixa eu tomar logo meu suco E eu vou dar uma trabalhada, já tô aqui sentada no computador Galera, são meio dia E aí eu tava trabalhando Só que aí eu parei E dei um pouco na cama, comecei a trabalhar do celular Respondendo comentário, tal e tal E são meio dia e quatro Agora Eu passei a manhã toda trabalhando Mas ao mesmo tempo Assim, na preguiça de pijama ainda Daí eu vou me arrumar Porque eu vou no Outlight hoje com a Júlia Mas antes eu preciso passar naquela rua Ai, gente, eu fiz Queima de área ontem, minha perna tá Ferrada Quem não sabe o que é queima de área, segue lá no Instagram Que eu tô postando os vídeos deles lá Parceiro, mas eu faço, gente As atividades não só indico, não Eu já fico quebrada no dia seguinte Resumo da operatividade física em casa Mas, enfim Agora eu preciso Botar meu vídeo pra subir E fazer uma maquiagenzinha pra sair Almoçar e sair Quero sair daqui umas 1.40 Só medir 5 Dá tempo, dá tempo de sobra Mas eu também quero fazer tudo leate, leate Não tô com pressa, não Pronto, galera Agora eu vou montar o meu almoço E eu botei um milho aqui Porque eu quero comer uma salada De atum Tem atum aqui E eu não gosto de fazer atum na sala de assinobol Porque murcha muito rápido A água, alface Porque o atum é molhado E aí eu também vou usar essa salada aqui Tô tentando comer mais balanceadinho Durante a semana Então eu vou comer essa salada aqui E também com aquela salada Atum Isso Um pouquinho de cuscuz marroquino E hummus E esse vai ser um almoço Tô com muita fome Por isso que eu vou ter essa quantidade toda de comida Mas tudo aqui é saudável E olha, gente O tamanho do prato Que eu vou comer Então tem tudo o que eu falei pra vocês Joguei uma páprica por cima Porque eu amo fazer isso E agora eu vou papar Música Música Quer dizer, tem Que eu gostei Mais ou menos Mais infantil Fox Home Aqui é a parte do saldo deles Olha esse prato, amiga É muito minha cara R$4,90 Gente, eu só não levo Porque eu tenho que fazer uma mudança Eu compro depois Adorei esse daqui Good fruit, great mood Jogo americano Gente, aqui é a minha perdição Se deixar a gente aqui, hein, Júlia Era uma vez Me deixa aqui com carta de crédito Ilimitado Que eu não pague a fatura E pronto Ficar a gente Olha quanta coisa linda Eu não sei parar Olha E eu queria comprar essa loja inteira A gente tá na Rubânica E além de roupa Tem muita roupa aqui E tem muita coisa de casa E eu tô levando uma coisa Mas eu acho que eu vou gravar a comprinha O que foi, amiga? Botaram vários agora Botaram vários? Não, elas só chegaram pra frente, amiga E eu acho que eu vou levar mais um Já que eu não vou levar a roupa Você vai levar mais um? Como assim? Eu tô com um só Você pegou dois, né? Não Eu vou levar mais um Isso daqui pra botar flores naturais Mas isso é a casa nova Então como eu vou mudar Eu vou segurar Assim, muita coisa é muito linda Olha os preços R$9,90 R$14,90 Mas também tem cola da Cali Rosé Olha esse tapete de chão Gente, eu tô muito louca Olha pra botar na lavanderia Com a roupa suja Eu vou super comprar uma dessa Gente, olha Tem muita coisa linda Qualquer lugar que eu olho Eu acho coisa que eu quero Isso aqui mesmo Pro nosso chuveiro Eu vou precisar de um desse R$40,90 Muita coisa linda Olha a escada, gente Geralmente é caro pra caramba 50 cheiros Tem a amarela Que eu gostei mais Eu não quero muita casa colorida Mas olha que linda essa amarela Olha que linda, gente Porta retrata Muita coisa linda Eu tô apaixonada Por esse vaso de planta Apaixonada Esse espelho, gente Eu tô gravando no celular agora Ele é muito lindo Ele tá por R$50 Eu vou comprar ele pra comprar novo Com certeza Se ainda tiver Como tem vários Eu vou arriscar De comprar depois Eu acho que eu fiz umas comprinhas Gente Pera aí que eu já mostro Tudo que eu comprei pra vocês Eu preciso tomar uma água Cheguei em casa Vim com esse peso todo De buzão Luna tá latindo pra mim Porque ela quer atenção Galera Pronto Deixa eu mostrar Minhas comprinhas de hoje E vocês vão babar nisso Que eu sei que vocês gostam Gente Comprei Esse jogo de talher Foi R$59,90 R$60,00 Checa Lean Quando eu falar de cheque Ou checa Lean Vocês equiparam Igual ao real A medida é um pra um Na verdade Seriam R$63,00 Mas pra facilitar a nossa vida A gente equipara um pra um E aí Esse daqui Vem com quatro peças Só que aí eu fiz o que? Eu comprei dois Porque né gente Paciência A pessoa tava precisando Também comprei Isso daqui Que é Um conjunto de plantas E eu tava precisando também Vocês sabem que eu amo jardinagem E ele tava só R$9,90 E ele vem uma pazinha Um arador E uma outra pazinha Que é pra você botar a terra Essa daqui é pra você botar a terra Essa daqui é pra você cavar E essa daqui é pra você arar E eu tava precisando muito Só não tinha a luva De planta de jardinagem Mas depois eu compro Daí Eu comprei também Um suporte pra botar no celular Pra segurar com o dedo E ele foi R$4,90 E é de donut Eu tava precisando também Porque eu sou muito viciada nisso E desde que eu comprei um iPhone X Eu não tenho isso E também Esse Bunjoo Munamu Que foi um pedido do Guilherme Ele falou Não importa como seja Aqui que tem escrito Tem que ser preto Aí eu peguei esse daqui Que foi o menos feminino Que tinha na Urbânica Essas compras foram na Urbânica Até eu nem falei, né E aqui tem Uma calça do Gui Que eu levei Pra comprar uma outra calça dele E aqui é muito legal Que eles tem tamanho de calça De comprimento de perna E eu não sabia Agora eu já sei Que Guilherme É 32 de comprimento de perna E aqui tem umas compras Muito não interessantes Que são de Mudança Então Eu comprei Duas fitas Dessa Pra fechar a caixa Massa corrida Pra tapar os buraquinhos Que a gente fez Nesse apartamento E também Lixa Para lixar Os lugares Que a gente passa Massa corrida E depois passar Uma mãozinha De tinta Só com um pincelzinho mesmo Mas Como se não bastasse Tem mais compra Na Urbânica O Agora eu não comprei Mais nada pra mim Eu acho Agora é tudo do Gui Mas comprei Outro né Com um outro estalho Então foram Dois Gente Ele é muito maravilhoso Eu achei barato Me julguem 120 conto Num conjunto De 8 De 8 pessoas Eu achei muito barato E aí eu comprei Uma calça pro Gui Pra ele trabalhar E Essa calça É 36 de cintura E 32 de De comprimento E 36 é a medida Da Urbânica Não é europeia De lugar nenhum É da Urbânica E a calça É muito bonita Eu gosto da lavagem O Gui é bem básico Né gente Então Eu tenho que Tentar inovar um pouquinho Mas só uma lavagenzinha Ou outra coisa Porque ele é muito básico Ele é realmente Um menino de jeans E camisa polo E também comprei Essa camisa Aqui Irish you wear beer É tipo Queria que você Tivesse aqui Mas é tipo Irish you wear beer Eu queria que você fosse cerveja Digamos assim Né Eu achei muito A cara dele Eu comprei A tamanho Z Ela foi 24,90 E a calça dele Foi 70 Então eu gastei 100 220 230 240 Checalinho Mais ou menos Na Urbânica Mas teve um desconto Rolou um desconto Eu não lembro qual foi Mas saiu uma Rolou menos Porque eu gastei só 200 E também eu fui na Super Farm E comprei mais coisa pro boy Essas compras são comprinhas pro boy Comprei essa máquina de barbear pra ele Que ele tava pedindo E tava enchendo meu saco Pra comprar isso E gente Eu vou me aventurar A fazer depilação a cera Tô com muito medo Tá Tô fazendo com respeito Eu vou tentar fazer Em algumas áreas Eu quero fazer no decote Na virilha Na área do biquíni Mas eu vou fazendo Com bem passimunha Pra eu não me machucar E a mulher falou Que é de boa Se fazer sozinha Se você Não tremer a mão Tipo se você não tiver medo Ela falou Que é só ir contra A direção do pelo Ou a favor Eu não lembro Eu vou ver na internet E aí eu comprei A cera E o papel Também comprei Desadorante Que compra, Tuca Que compra Mas eu comprei Desadorante Foi 10 A cera Foi 17,90 Tava na promoção De 21 por 17 E o papel O tecidinho Pra tirar Foi 14,90 E por último Mais ou menos importante Tem duas coisas Da Essence Palito Gente Pra limpar a unha Eu não tinha achado ainda Pra comprar aqui Aí eu achei Esse conjunto com 4 E achei muito maravilhoso 5 Com conjunto com 5 E Rosewood Sticks Pra limpar a unha E pra empurrar a cutícula E também O Camouflage Plus Concealer Matte Da Essence Waterproof Tattoo Covering Ele foi só 14 Então eu não sei Como é que tá O preço de Essence No Brasil Mas ele foi muito barato Tipo 14 conto Gente 14 reais Muito barato Não sei como tá No Brasil Tô louca pra testar E pra contar pra vocês E agora deixa eu arrumar Essas compras E começar a arrumar janta Porque a gente só faz o que Comida nessa casa É almoço É janta É café da manhã É lanche Meu Deus Esse negócio de comer 3 em 3 horas Esse negócio de ser fitness Não tá com nada Porque você vive na cozinha Mentira tá assim Você tem que cuidar do seu corpo E de como você nutre seu corpo Já tô de pijaminha galera E agora vou comer A mesma coisa basicamente Que almocei Cuscuz Marroquino Com hummus E a salada E essa é a minha janta favorita E ela é muito prática Porque já deixo tudo pronto Na geladeira É só montar Jogar tudo aqui No bowl Tá com lima, pimenta Tirina E agora a gente vai ver A série que a gente tá vendo Que é Altamar E ela é muito legal E agora gente Eu só vou finalizar Minha rotina da noite Com esse hidrabust Da Neutrodina Que eu tô Apaixonada E gente Tá muito ruim A iluminação Mas porque o Gui Já precisa dormir A gente tem que apagar as luzes Pra o ambiente acalmar E também Esse Profuse Clare Área dos olhos E os dois vocês acham no Brasil Então Fica a dica Mas antes Consulte sua dermatologista E eu vou finalizar o vlog De hoje por aqui Se vocês gostaram do vídeo Dá muito like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Eu amo vocês E até os próximos vlogs Vídeos E tudo mais Tchau, tchau Eu preciso dar um jeito no cabelo Porque ele tá Desmanchando aqui